A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Amigo, por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Os verdadeiros amigos, do peito de fé, dos melhores amigos. Não trazem dentro da boca, palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Muito bem, olha só, a amizade sincera é um santo remédio. É um abrigo seguro. Verdade. Boa noite. No ar o programa de Bem com a Vida. Presta atenção, antes de eu falar qualquer coisa, você já sentiu assim que você tem bons amigos, mas que você também já teve decepções com algumas pessoas que você pensava que eram seus amigos? Esse é o tema do nosso programa de hoje. O tema é, você sabe reconhecer os amigos da onça? Eu vou explicar tudo isso hoje para nós. Presta atenção, viu? No ar o programa de Bem com a Vida, o programa da boa notícia. O primeiro canal de TV online independente, 100% ao vivo de UBA para todo o Brasil. É ao vivo, mas você pode assistir as reprises, que são tanto no Facebook, quanto também no YouTube. Para isso é preciso que você curta a nossa página, que você nos siga, acione lá o sininho. E para participar, olha só, da sexta-feira agora, dia 28, está chegando, 4 dias, dos sorteios, dos brindes maravilhosos que nós vamos anunciar hoje, mais uma vez no final do programa, você precisa estar participando ao vivo, compartilhando, não é? Você fazendo assim, colocando, marcando seus amigos, comentando, isso tudo é que conta ponto. Todas as vezes que você comentar, compartilhar e marcar o seu nome, entra mais uma vez. E quanto mais vezes você fizer isso, mais possibilidades você vai ter de ganhar um desses prêmios maravilhosos. Então fique ligado, viu? O programa de Bem com a Vida é o programa da Boa Nova e nós estamos hoje, dia 24 de agosto do ano 2020, segunda-feira, 19 horas, ao vivo para todo o Brasil. Olha só a nossa enquete de hoje. Você vai votar aí, preste atenção. Você já se decepcionou com algum amigo? Sim ou não? Dê seu voto aí para a gente poder apurar isso, ok? Muito bem. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro e é fato. Feliz de quem tem amigos. Normalmente as pessoas pensam que os amigos são os familiares. Claro, existe muito mais possibilidade dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos parentes serem mais próximos, serem consanguíneos. Mas isso não é regra. Tem pessoas que se dão melhor com gente, com pessoas de outras famílias, que nem parentes são, são muitas vezes muito mais ligados do que a própria família. Isso é comum acontecer? É. Por quê? Nós vamos estudar tudo isso hoje. São coisas de Deus. Mas esse termo amigo da onça nós colocamos até aqui, olha só. Essa figura que está aí, essa caricatura é antiga. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, essa figura saia direto nas revistas brasileiras, chamado Amigo da Onça, que foi criado por um cartunista chamado Pericles Maranhão, no ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele criou essa figura aí, que é uma figura debochada, né? Ele faz um deboche das pessoas, colocando as pessoas em situações difíceis, que é o chamado Amigo da Onça. E de onde que vem esse termo Amigo da Onça? Eu vou contar a história para vocês. Muito interessante. Isso é fato. Uma pessoa foi caçar. Um homem foi caçar. E na caçada ele deu de cara com a onça e a onça partiu para cima dele. E ele então disse, quando ele voltou da caçada, que ele assustou a onça com os gritos que ele deu. Ah! Gritou com a onça assim e a onça amedrontou e fugiu. E quando ele contou isso para um amigo dele, o amigo dele falou assim, ah, isso é conversa fiada sua, rapaz. Que você gritou, a onça correu? Aí o cara se aborreceu e disse assim, afinal de contas, você é meu amigo ou é amigo daquela onça lá? É isso que surgiu a história do Amigo da Onça. A pergunta que ele fez, você é meu amigo ou amigo da onça? Ou seja, esse termo Amigo da Onça é para mostrar pessoas, às vezes, que demonstram muita cordialidade, muita simpatia e na realidade são falsos. E isso acontece muito nos relacionamentos sociais. Nem todo mundo é amigo sincero, é amigo verdadeiro, como foi falado aqui nessa música de hoje. Linda, maravilhosa, por sinal. Então, esse termo Amigo da Onça demonstra, sim, que nem sempre nós podemos confiar 100% nas pessoas. Normalmente, quando a gente conhece alguém, aquela primeira impressão costuma ficar marcada em nós. Mas é preciso que a gente tenha mais responsabilidade, mais exames, observar melhor. Claro que a gente também não precisa ficar com o pé na frente e um pé atrás com todo mundo. Isso também fica uma coisa até desequilibrada, neurótica. Eu, como é que eu ajo? Eu ajo assim, eu conheço uma pessoa e digo assim, eu sou amigo dessa pessoa até que ela me prove o contrário. Eu vou experimentando, eu vou vendo se a pessoa é fiel à palavra dela, se a pessoa cumpre as coisas que ela fala, se a pessoa não me causa aborrecimentos, não fica fazendo conversa. A gente conta uma coisa, às vezes, com uma pessoa, vai lá e conta para os outros. Isso tudo são provas de um amigo verdadeiro. E você dirá assim, mas uma amizade abala, abala? Já aconteceu comigo? Já, já aconteceu comigo. De uma amizade ser sacudida, mas ela foi colocada à prova. E na hora que essa amizade sacudiu, ela, ó, ela se firmou mais ainda. Porque quando é amigo mesmo, os aborrecimentos que acontecem, são sujeitos a acontecer, num qualquer relacionamento, esses aborrecimentos que acontecem, são sujeitos a acontecer, eles, se for amigo verdadeiro, serve para afirmar mais ainda o companheirismo. E para colocar à prova o sentimento de amizade. A palavra amigo vem do latim, amicus, que significa gostar de, ou então amar. Então, você vê que a palavra amigo está dizendo que as pessoas, para terem esse envolvimento de amizade, tem que ter parceria, tem que ter amor, tem que ter lealdade, tem que ter firmeza, tem que ter fialdade. Isso é muito importante. E normalmente as pessoas se agrupam pela identificação que elas têm. Como assim, dirá você? Identificam-se às vezes pelos defeitos, identificam-se também pelas qualidades, identificam-se pelos vícios que têm. Às vezes você observa como é que as pessoas, quando têm os mesmos vícios, elas se agrupam. Como se fosse uma forma de se defender, tá? Mas isso não quer dizer que, às vezes, eu conheço pessoas que têm vícios de algumas coisas, mas são pessoas boas. Não quer dizer que a pessoa caiu, de repente, num vício, que ela é uma má pessoa. Infelizmente, caiu dentro de uma situação que existe a possibilidade dela se recuperar. Por que que não? A palavra amiga, amigo também, do inglês, é friend. Todo mundo sabe disso. Friend significa amigo. E tem a mesma raiz da palavra freedom, que significa liberdade. Então, a palavra friend e a palavra freedom tem a mesma raiz, que significa amigo, liberdade. Ou seja, para nós podermos exercitar a amizade, nós temos que ter liberdade de expressão. Nós temos que ter a coragem de falar a verdade com o nosso amigo. O amigo é aquela pessoa que fala a verdade. A pessoa que fica passando a mão na cabeça do outro o tempo todo, concordando com tudo. Será que essa pessoa é amiga mesmo? O amigo verdadeiro, quando vê o erro de alguém, aponta para ele e fala. Olha, você não está certo nisso não. Eu não estou aprovando o que você está fazendo. Com sinceridade, na hora certa, no momento apropriado, com educação. Sabendo que pode ofender aquela pessoa. Estudar bem o momento adequado para chegar. Para que esse amigo possa ser cativado pela sua boa vontade de apontar alguma coisa nele. Como assim, uma pessoa que quer o bem dele. Porque a pessoa que quer o bem, ela fala o que está pensando com o outro de uma forma boa, mas fala. Viu? E também, a gente conhece uma pessoa. Eu antes falava muito assim, por exemplo. Mas peraí, um abraço para o José Geraldo. José Geraldo está aqui no nosso programa. Um abraço ao Geraldo. Sérgio Vitor. Ô, Sérginho, meu amigo. Você está, eu te vi. Eu fiquei sabendo do seu trabalho. Gostei muito, viu, Sérgio? Parabéns ao José Geraldo aqui. O José Geraldo é uma pessoa. Luziene, Purato, Parma também. Luziene, um abraço para você. Está sempre conosco. Viu? Eu vou, de vez em quando, eu vou dar uma olhada aqui no celular. Então, assim. Ah, o amigo é aquele que a gente só conhece na hora que está no problema, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Você conhece um amigo na hora do apeto. Na hora que está tudo bem, todo mundo é amigo. Mas na hora que o dinheiro some, na hora que você está doente, na hora que você está precisando de alguma coisa, que você perde o emprego, que você fica sozinho aí, cadê os amigos? Mas não é só isso não, viu? Os amigos estão nos extremos. Quando você está muito triste, muito amorrecido, caído, esse amigo, o amigo verdadeiro está com você. E quando você está no outro lado contrário, você realizou alguma coisa, conquistou alguma coisa, teve um sucesso em alguma coisa, o amigo verdadeiro é aquele que suporta o seu sucesso sem ficar com a inveja. Entenderam? Olha como é que você estremo isso aqui. Um do lado de cá, quando você está bem caído, bem triste, bem no fundo do poço. E o outro extremo de cá, quando você está no auge. Aquele amigo, essa pessoa, para provar que é seu amigo, ela tem que te atender, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Atender, eu digo assim, não é obrigação dele, mas ele vai estar na sua companhia, torcendo para você sair daquele morro, daquele buraco que você entrou e alegrando-se com a sua vitória, batendo palmas para o seu aplauso, para o seu sucesso, torcendo para que você seja um vencedor. Sim, esse é o verdadeiro amigo. E às vezes, amizades, assim, são... Uma pessoa perguntou, existe amizade de homem com mulher? Você acha que existe uma amizade de homem com mulher? Sim ou não? Eu vou até colocar isso na enquete. Mas dá a sua opinião aqui, argumenta comigo. Porque eu, quando eu era adolescente, eu fui estudar em Juiz de Fora, o melhor amigo meu, que até hoje, é uma mulher. Ela tinha namorado e eu tinha namorado, mas ela era minha melhor amiga e a gente estudava junto. E até hoje, ontem mesmo, a minha telefonou. Lá no Rio de Janeiro, formou comigo. Grande amiga. Já postou a prova. Nunca falhou comigo em nada. Tesouro. Isso é tesouro. Isso é um prêmio. Como eu tenho amizade com homem também, tenho amigos meus que você olha assim, e não você não tem afinidade quase nenhuma com aquela pessoa. É verdade. Eu tenho um amigo na cidade de Guarapari, Espírito Santo, que nós somos igual irmãos. E a atividade profissional dele não tem nada a ver comigo. As coisas que ele prefere na vida dele não tem nada a ver com as minhas. Mesmo assim, nós somos um em carne. Isso é uma coisa que é Deus que coloca isso. Gente, ninguém entra na vida da gente. Isso é um propósito. Ninguém cruza a nossa estrada sem um objetivo. É para ensinar alguma coisa. E eu me recordo com muita gratidão no coração e ao mesmo tempo com muita saudade de bons amigos que já se foram. Não estão mais na terra. Os meus melhores amigos de infância já partiram. Moravam perto da minha casa, em frente à minha casa, do lado da minha casa. Já se foram. Todos eles. E é uma coisa que eu fico pensando. Meu Deus, quem diria, né? Aquelas pessoas que compartilharam com a gente, de repente, saem da vida da gente. Dessa forma que eu estou dizendo. Desencarna. Vai para outro plano espiritual. Ou então, mudam-se de cidades, né? Mas se for amigo mesmo, o tempo... Gente, quando a gente conta com um amigo antigo, que a gente não vê há muito tempo, é como se o tempo não tivesse passado. Não tivesse acontecido. A primeira lei de Nilson, não me engano, é a primeira ou a segunda? Acho que é a segunda. Eu não estou esquecendo. Mas diz assim, que os dois corpos se atraem na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Dizendo assim, que para haver uma atração, depende da massa do corpo e depende da distância. Quanto mais distância tiver, menos atração. E na amizade isso não acontece. Na amizade, distância, às vezes, costuma até a favorecer. Costuma, às vezes, a favorecer. Eu tenho grandes amigos a longas distâncias. Lá no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no Espírito Santo. Eu tenho muitos amigos no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, a gente vê assim, a distância não atrapalha uma amizade. Porque o amigo verdadeiro não importa com isso. Sabe? Então, hoje nós temos esses veículos de comunicação, que nós podemos estar o tempo todo em contato com essas pessoas que não entraram na nossa vida por acaso. Ninguém entra na nossa vida por acaso e ninguém sai da nossa vida enquanto nós não tiver aprendido tudo com essa pessoa. Ou então, enquanto ela também não tiver aprendido tudo com a gente. Tudo conosco. Contar uma história do padre Fábio de Mello, muito interessante, que diz assim, Eneida de Lazare. Está aqui, um abraço para a Dói, Eneida. Seus salgadinhos, Eneida, são maravilhosos, hein? Depois vão fazer, combinar, se sortear aqui um salgadinho para o povo, hein? Sara Jacó, minha irmã. Sara Jacó, Neusa Maria. Está aqui, ó. Lazarina, viu, Gabriel? Ei, Lazarina. Tudo bem? Lazarina está aqui, ó. Lazarina Oliveira está assistindo. Aqui, ó. Luziane Burato. Ô, coisa boa. Muito bem. Então, olha que eu estava mesmo. Fala do padre Fábio, né? Então, o padre Fábio de Mello contou, já contei isso aqui uma vez, que teve um temporal na cidade que ele mora uma vez, que a casa dele foi destruída. E ele chegou em casa, estava tudo quebrado, telhado, molhou os móveis tudo da casa dele, ele sentou assim na poltrona e começou a chorar. Aí o cachorro dele veio, entrou, subiu em cima do colo dele, aconchegou no colo dele e ficou lá, empressadinho com ele, dizendo assim, eu estou aqui. Olha, isso é uma amizade. Embora seja um ser irracional, está emprestando para ele o colo. Os amigos se emprestam. Estou emprestando para você algum meu tempo. Eu estou te dando esse tempo, aliás, melhor dizendo. Estou te dando o meu tempo para te atender e você me dá o seu também para me atender. Essa reciprocidade é que chama-se amigo. Então, eu fico, uma vez uma pessoa falou comigo assim, palavras dela, tá? Pessoa que tem muitos recursos financeiros, disse assim, Irã, eu fico pensando assim, eu não sei até hoje quem são meus amigos. Eu não sei se eles aproximam de mim por causa do meu dinheiro, porque as coisas que eu ofereço, ou se eles aproximam de mim porque gostam de mim verdadeiramente. Isso deve ser muito desagradável para uma pessoa, não saber se a pessoa gosta dela porque ela é ou porque ela tem. Não é? O verbo ser é uma coisa, o verbo ter é o outro completamente diferente. Então, a que chamam-se de amigos da onça, são pessoas assim, carentes na realidade. São pessoas, como é que a onça ataca? Eu estudei isso hoje mesmo. A onça ataca sempre por trás. Viu? A onça, ela é sorrateira. E ela anda devagarinho. Gente, a onça é capaz de andar no meio de folha seca sem fazer barulho. Que a pata dela é igual um viludo. Ela anda, traiçoeira. E vai... Quando ela dá o bote, ela pega o animal, ela pega até pessoas mesmo. A onça não é de atacar muitas pessoas, não. Mas ela já atacava. Ataca por trás. Quer dizer, na traição. E às vezes as pessoas fazem isso com as pessoas. Traem. Traem a confiança das pessoas, que nunca mais recuperam. Você vai confiar numa pessoa que traiu a sua confiança? Fala a verdade pra mim. Numa pessoa que traiu a sua confiança. Você confiou nela e ela traiu a sua confiança. Então, essas pessoas que você sabe hoje. A gente conhece. Os amigos sinceros, verdadeiros. Nós temos que colocar num pedestal e guardar numa redoma de vidro. Graças a Deus eu tenho bons amigos, sim. Que já me provaram nos momentos de maiores dificuldades da minha vida. Pela presença, pela palavra, pelo apoio. Os meus melhores amigos são também os meus irmãos de sangue. Que Deus me abençoou com irmãos maravilhosos. Se você me perguntar assim, qual que é o melhor? Ontem mesmo uma pessoa me perguntou. Qual que é o irmão ou a irmã que você mais gosta? Eu falei, todos são a mesma coisa. É como um pai e uma mãe gostar de um filho mais que o outro. Não tem como. José Antônio Rocha. Olha eu aqui, Leu Jacó. Tô vendo. José Antônio Rocha. Quem que é aqui? Carmen. Carmen. Gente, eu tô com um negócio de vista tão cá sério, hein? Pera aí. Luziene. José Geraldo. Maura Ferreira. Super fã. Fernanda Jacó Soares. Rosário Maria Soares. Jovem lá de Cuiabá. Ô, Rosário. Tudo bem? Olha só. Quem tá aqui? Eneida de Azari. Maura Ferreira. Josalba. Ô, ô, ô. Olha só, Gabriel. O Gabriel tá aqui, Josalba. Josalba lá de Ariquemes, Rondônia. E o Ezequias, tá bom? Eita, amigo, hein? E ó, super cine, hein? Vamos ver. Ô, gente, que delícia, hein? Olha, isso tudo é amigo. Você vê que a Josalba e o Ezequias mudaram de Ubar, Gabriel. Você era menino. Você tinha dois anos quando eles mudaram. Que eu lembro. Viu, Lazarinho? O Josalba e o Ezequias mudaram de Ubar no ano 2000. Me lembro muito bem. Vinte anos nós estamos até hoje amigos. Ontem mesmo ele me telefonou lá de Ariquemes pra me dar os parabéns pelo meu aniversário. Você não tem preço uma coisa dessa? Não tem. Não tem. Então, a gente quando tem amor no coração, você pode dizer, você quer amor? Não importa. Ah, é Irã. Às vezes eu tô fazendo papel de bobo com fulano. Não tem problema. Dá o melhor que você tem. Seja amigo. Porque se você é amigo, os amigos vão chegar atrás. Não tem problema se alguém te traiu, se alguém não correspondeu. O problema é dele. Não é seu. Se alguém faz uma coisa errada com a gente, não é problema nosso. É problema dele. Ele é que vai colher depois de Deus aquilo que ele merece. Concorda, Gabriel? Comigo? Verdade. Então, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos pelas pessoas. Sermos amistosos, sabe? Desejar o bem pro próximo. Isso é coisa maravilhosa que a gente vem aprendendo nessa vida. Então, eu quero dizer pra você que está me assistindo agora, que eu tô colocando a minha pessoa como um amigo pra você. Vamos, de hoje pra frente, fortalecer esse nosso laço de amizade e deixar hoje, ontem mesmo, hoje? Oi, ontem. Hoje. A conselheira Carmen, lá do núcleo Príncipe Acarim, lá em Guarapari, ela falou pra mim, deixa os amigos da onça pra lá. Eu não quero nem ver eles. É, verdade mesmo. Deixa os amigos da onça pra lá e vamos cultivar as boas pessoas. E sermos felizes. Não importa a quantidade. O importante é a qualidade das pessoas. Antes de eu passar para os nossos investidores, Josalba Goulart, Fernanda, Maura, Eneida de Lazare outra vez, Rogéria, Rosária, Fernanda, José Antônio Rocha, Luziene, Olha aqui, ó, Mário Marcos Martins, hein, Mário, tá bom? Lá de Rio Pomba, Mônica Parma, Dodora Jacó, Lenir, Marido Rosário Ferreira Pardilha, Iva Parma, e eu quero aproveitar esse momento, Luísa Burato Parma, mandar um abraço especial pra, aqui, ó, deixei aqui que é muito legal, ó, eu gosto muito dela. É aniversário hoje da Lucie Tavares, a Lucie Tavares, da clínica Lucie Tavares, esposa do meu amigo Muniz, diretor da Dedoro Boves. Lucie tá completando hoje mais uma primavera, uma pessoa maravilhosa, um abraço pra você, Lucie, viu? Amanhã eu vou encontrar com o seu marido, tem uma reunião com ele de manhã. Que bom, não é? Gabriel, vamos então anunciar? Espero que o que eu falei aqui tenha chegado no seu coração. Vamos chegar. Olha, gente, você pode ganhar esse berço maravilhoso. Tá indo, tá na mão direitinho? Esse berço maravilhoso, tá não? É pra cá? Esse berço maravilhoso da Carolina Baby. Você pode, porque a Carolina Baby tem berços maravilhosos. Toca aí. Vou colocar aqui. Até hoje eu tô confundindo com esse negócio da mão. A Helma tá aqui também, né? Parma Móvel. Olha só. A mão tá certa? Olha a Parma. Olha essa mesa linda da Parma. A Parma Móvel vai sortear pra você agora. Pra você no dia 28, sexta-feira. Essa luminária maravilhosa. Cadê ela? Tá aí? A luminária? Aí. Olha só essa luminária. Pra cá. Olha a luminária que maravilha. Você pode ganhar sexta-feira essa luminária. Continue se inscrevendo, continue falando, comentando, compartilhando, que você vai entrar. E agora, Céu Móveis. Tá aqui, ó. Céu Móveis, Esconde, Rio Branco. Olha que mesa de centro linda. Você pode ganhar essa mesa na sexta-feira. Céu Móveis, Leonardo Anacleto Lopes. Clínica São José. Olha aqui, ó. No calçadão, deputado Ibrahim Jacó, tá oferecendo um peeling, ó. Ficar com a pele toda bonita, toda jovem, né? Tá mais... Tá com autoestima. Clínica São José, doutora Mariana Jacó, doutor Ibrahim Jacó Filho. E toda a equipe recebe o nosso abraço. Você pode ganhar também da Universo Solar esse smartphone aqui se você contratar nesse mês de agosto um sistema de energia solar pra sua casa, pra sua empresa, pra sua indústria. Smartphone. Um abraço pro Reginaldo. Outro. Ah, a minha amiga, a minha amiga, a minha amiga lá de Guidoval, né? Nós temos aqui a Marcela Modas de Guidoval, da Vânia Martins de Oliveira, que aliás, quarta-feira, a filha dela, a nossa apresada Marcela, vai interar 15 anos, hein Marcela? Vamos falar, hein? 15 anos, que bom. Um abraço. Você pode ganhar essas almofadas lindas, não. Que almofada, não. As capas das almofadas. 5, pra decorar sua casa, você vai ficar, ó, show de bola. Marcela Modas Guidoval. Pronto, próximo. Olha esse cartão, gente. Esse cartão digital eu já fiz pra mim. Você pode colocar todas as suas redes sociais. E, ó, olha que beleza, olha que apresentação. Geraldo Magela de Macapá, lá do norte do Brasil. Olha onde o nosso programa tá chegando, viu? Macapá no norte do Brasil. Você pode ganhar esse cartão na sexta-feira agora. Um abraço pro Geraldo Magela. Aquibe da Aziza. Eita, coisa boa. Aquibe da Aziza é o melhor quibe de Ubar. Um abraço pra Sônia, Jacó, minha irmã, que herdou da minha mãe esse dom de fazer esse quibe maravilhoso. Assado ou frito, o quibe da Aziza é o melhor que tem em Ubar. Próximo. Agora é o ser, velho? É o Tucanês, tá aqui do meu lado, o Gabriel Oliveira, né? Esse menino, esse jovem que tá já se despontando aí no cenário empresarial, fazendo vídeos maravilhosos, vídeos empresariais, festas de aniversário, de casamento. Clipes lindos também, você pode contratar o Tucanês, porque ó, eu garanto, eu assino embaixo. Próximo. Olha, olha, olha essa, tá certo mesmo? Não dou uma denta, hein, Gabriel? Essa aqui é a Matos e Lopes. A Matos e Lopes da Viscônia do Rio Branco. Um abraço pro Adilson. Vai estar sortindo uma mesa de centro pra você sexta-feira. Ó, acorda aí. E esse amigo meu aí, o Pedro Alexandre, olha só. O Pedro Alexandre da Origem Design. Pedro, você é genial, viu, cara? Adorei, eu estive aí na sua empresa na sexta-feira, quinta aliás, você me entendeu muito bem, correspondeu, me auxiliou um tanto a sua empresa, a Origem Design pra você fazer o marketing digital da sua empresa, da sua vida pessoal, da sua profissão. Eu recomendo a Origem Design, tá ok? Pedro Alexandre, um grande abraço. E aí, sexta-feira tem mais sorteio, ó, pizza. Quer ganhar pizza? Ó, a pizza da Helena, hein, Helena? Maria Helena Costa, nossa querida Helena, tá sorteando uma pizza e chama... Como é que chama a pizza mesmo? Favorita? Não, tem um nome interessante. Ela falou comigo, eu esqueci. Meu Deus do céu, como é que chama a pizza? O programa ao vivo é assim, viu, gente? É... Eu não tô lembrando a pizza da Helena, como é que chama? Não tem importância. O importante é que a pizza é muito gostosa, é muito boa. Eu já comi, adoro. Um abraço pra Helena, o telefone tá aí, uma pizza, sexta-feira. Acabou? Não, eu quero mandar um abraço pro Fábio de Castro, lá no Rio de Janeiro, meu amigo Fábio de Castro, que me convidou pra entrar nesse projeto live stream dessa rede de televisão online. Um abraço pra você, Fábio. Muito obrigado mesmo, tá? Falei dos aniversariantes, sexta-feira vai ter o sorteio. Na quarta-feira o programa vai ter um tema interessante, presta atenção. Quarta-feira, estou viciado em internet. Gabriel, olha pra cá. Você se encaixa? Ele é demais da conta. Confirmou, viu, na Zaneta? Tá vindo, ó? Mas todo mundo se bobear, entra nessa, tá? Estou viciado em internet, em celular. Programa que nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós estamos sendo dominados pelo celular e pela internet, pelo computador, viu? Muito, muito perigoso. E na sexta-feira, os fabulosos sorteios. Dizer assim, que nós vamos ter um outro parceiro. Você quer ser nosso parceiro? Tá aí? Parceiro? Nós vamos ter um outro parceiro mês que vem, que é a Aifus. Aifus Estofados, do meu amigo Ivanildo e da minha amiga Marcela. Ivanildo Boareto e Marcela de Paula. Sejam bem-vindos ao programa de Bem com a Vida. Hoje fizemos contato com alguns empresários. Se Deus quiser, venha abençoar. As pessoas vão estar aqui conosco, não é? Muito bem. Mais alguma coisa, Gabriel? Enquete. Enquete. O que que deu, Gabriel? Enquete. Preste atenção. O que que deu? Enquete já se decepcionou com algum amigo. Deu 95%. Sim. Novi... Quê? 5% não. Meu Deus! 95% das pessoas falaram que já se decepcionaram com algum amigo. Ou seja, já tiveram amigo da almoça. E 5% não. Ó, que sorte, hein? Você tá em qual, Gabriel? Eu tô no 5%. Tá no 5%? Porra! Não, eu tô no não. Tá no 95%. Então tá no meio. Eu tô no meio, eu tô no 95% várias vezes, né? Se Deus. Vamos ver se tem mais uma, dar um abraço pra alguém aqui. Deixa eu ver. Tem a outra também que você pediu. Leila Vale da Costa Rica. Ah, essa aí é a minha. Antiga, ó. Não vou te falar, é porque a gente se conhece. Ela tem uns 50 anos que conheça. Mas tá bonita do mesmo jeito, né, Leila? Tá gata. Leila, mora ali em São Paulo, né, Leila? Mora no estado de São Paulo. Neila Bessa, lá de Macapá. Eita, morena bonita. Neila. Luísa Burato Parma, bonita também. Olha só quanta gente legal. José Geraldo, você não, Zé. Você tá, né? Elma Jacó, principalmente os jovens. Aí, ó. É, sumia. Lenir. Ah, Lenir. Boa noite. Sara Jacó, super fã. Maura Ferreira, super fã. Luísa Burato. Leila de novo. Marido Rosário. Ivanete Palha. Ó, Ivanete. Oi, Ivanete. Lá de Macapá. Esposa do Rodrigo. Grande amigo. Tá na lista. Você, Ivanete, tá na minha lista também. Tá. Tá na lista. Leila tá na lista. A Neila tá na lista. A Leila tá na lista. Aí. Tá vendo como é que são as coisas? Gente, muito bom. Mas final de mais um programa de bem com a vida. Compartilhe. Vem. A outra enquete também. Você acha que existe amizade de homem com mulher? Ah, teve também? O que que deu? Deu 92% sim e 8% sim. A enquete. Você acha que existe amizade entre homem e mulher? 92% falaram que sim e 8% falaram que não. Ô, gente. Quando o homem é amigo da mulher, é amigo mesmo. Quando não tem nada no envolvimento sexual, envolvimento de atração, é amigo mesmo. Às vezes até mais. Se bobear. Concorda comigo? Então existe sim. Pelo menos eu acho que tem. E tem mesmo. Olha, final de mais um programa. Um beijo no seu coração. Quarta-feira nós estamos de volta com algumas novidades a respeito da semana que vem. Tá? Beijo. Fica com Deus. Ouça a música aí. Ouça a música. Colocou a música? Tempo, hein? Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Um abraço para a minha pequena Lavinia. Estava me pedindo aqui a Maura Ferreira. Maura, isso aí. Um abraço para a Lavinia, viu? Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Os verdadeiros amigos Do peito de fé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabe entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo Apesar de tão raiva Apesar de tão raiva Não trazem no silêncio